Cadê minha turma de Pinheiro? Quem é a Brisa do Sul, bota a mãozinha pra cima aí! Vamos conversar! Vamos conversar! Viva Duque! 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 Vamos lá DJ, o show, back up Olha aqui, galera Vamos lá Com o povo de bicho, todo mundo Você, o show I'm gonna be Mega, mega brisa do som Chama comigo DJ Chama comigo DJ Who can, who can Mega, mega brisa do som Bota a mão pra cima Começou Mega brisa do som, volta de novo Vamos, Robinson Negra Polícia É tudo novo de novo Com o show É dela Viva 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 dela Amigo! Vem! 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 Revegue a brisa no som! Gente! Agora um pequeno comentário né? Se montou aí na brisa por favor, vamos chegar aqui no som. Mais uma, mais uma! E o seu montou aí na brisa para terminar para a gente Toninho! Essa galera maravilhosa que a gente tem um carinho, né? Eu, praticamente quase três anos aqui nessa Radiola A minha terceira passada, né? Eu já digo pra galera que aqui é a minha segunda casa Sabe por quê? Porque aqui é onde eu tiro o sustento da minha família E por isso é a minha segunda casa E por isso eu tenho um orgulho imenso De dizer que hoje eu comando A Radiola América, a Beja do Sul A Radiola aqui comanda O Rec na Baixada, não só na Baixada Mas em todo o Maranhão, em todo o Brasil A Abertura de Pinheiro Amor, galera da Beja, Brisa do Sul Parabéns Ei Ei, ei, ei Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá que é só o acessimento, segura Pegue-a Amor, Kiko Chama, 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 chama Chama, chama E chega a gente ver pra cabeça Oh, não Tu é doida, bebê E eu tive que pensar que eu tenho que parar Fala comigo Fala comigo Vem, me dança Vem, me dança Vem, me dança Vem, me dança Com o quê? Não, não Apesar com Vem, me dança Ah, isso é coisa ao vivo, hein Não, não Pelo Instagram, hein Vem, me dança Boa, boa Alô, Jelinho do Brunsa Não sei porquê, não vou ser Alô, Fredinho Alô, Fredinho Alô, Fredinho Alô, Fredinho Considado Fala comigo Alô, Carlos Alô, Carlos Bom, aqui mesmo Ao vivo Chama comigo E chega 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 E chega junto e vem pra cabeça Oh, não Bonito Fala com esse medo E chega junto e vem pra cabeça Oh, não Vamos, vamos O que? O que? O que é isso? Onde é que chegou, Dudu? O que é isso? Não é, né, né, né? Não é, né? Não é, né? Não é, né? E a brisa do Senhor! Quem dá? Quem dá? Quem dá? Um, só um, dois, três! O que? Quem dá? Quem dá? Não, não, não Não, não, não Não, 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 não que a gente fizesse esse grande evento e quero agradecer também as responsáveis desse evento, que é a MT Produções, a Smarni e Thalia, foi que fizeram de tudo para que acontecesse essa grande história aqui da América, tá certo? Quero agradecer também toda a equipe que deu o suor durante 60 dias, todos os funcionários aqui na Brisa trabalharam 60 dias para que a gente pudesse apresentar esse projeto novo, que muita gente duvidou, muita gente não acreditava, uns preocupados porque são fãs da raviola, outros criticavam, mas nós estamos em fase experimental, a raviola ainda não está tocando 100%, não está funcionando 100%, mas daqui a uma semana, duas semanas, aí sim ela estará totalmente digital.